Olá, amigos do programa Encontro Marcado. Hoje, no quadro Fala Doutor, Fala Doutora, iremos falar com vocês sobre um tema de grande relevância para toda a sociedade, que trata sobre a internação dos dependentes e usuários de álcool e outras drogas. Infelizmente, esse é um problema muito recorrente em toda a sociedade, que causa problemas não só aos dependentes químicos, aos usuários de substâncias químicas, álcool e outras drogas, mas também à família desses usuários, bem como a toda a sociedade de uma forma geral. A Constituição Federal, em seu artigo 196, ela assegura a todos o direito da saúde e diz que compete ao Estado, através de políticas públicas, tomar medidas para assegurar ou minimizar os problemas e as questões de saúde de todos os usuários. Visando solucionar ou minimizar esse problema de política pública, foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em junho do corrente ano, a Lei 13.840, barra 2019, que alterou vários dispositivos da Lei de Entorpecente, 11.340, barra 2006, acrescendo o artigo 23-A, que trata das formas de internação para os dependentes usuários de substâncias entorpecentes. Em seu artigo 23-A, ela dispõe que as formas de internação a vidas hoje são a internação voluntária e a internação involuntária. A internação voluntária é aquela que se dá com a anuência do dependente químico e o seu término também pode ser dado através de alta médica ou também de requerimento do próprio dependente químico. Já a internação involuntária é aquela de cunho excepcional, que ocorre contrariamente à vontade do dependente químico, a pedido de familiares, é sempre com a anuência e a supervisão médica, ou também inovação da lei por sugestão de agentes de saúde. O importante é que nós tenhamos em mente que a internação, em especial a internação involuntária, ela é sempre medida de cunho excepcional. Ela tem sempre que ser adotada como a última medida, quando outras medidas não forem necessárias, ou melhor, não forem suficientes para atender às necessidades do usuário e do dependente químico. Nós sabemos que nós contamos com centros de capacitação e atendimento aos dependentes e usuários químicos, que fazem tratamento ambulatorial, visando sempre a melhor reinserção desse cidadão, desse paciente, ao seio familiar e ao convívio da sociedade. A internação, em especial a voluntária, ela deve sempre ser adotada como a única e última medida, sempre respeitando ao princípio da dignidade da pessoa humana e fazendo com que ela seja de maneira menos traumática e viabilizando e facilitando a reinserção do paciente de uma forma menos traumática. Esse era o recado que nós tínhamos a passar hoje a vocês. Agradeço a atenção. Até o próximo quadro. Deixem suas sugestões, seus recados, façam seus compartilhamentos e até o próximo quadro. Obrigada. Loja Espaço Homem, especializada em moda masculina, criada com o intuito de atender homens exigentes e de bom gosto, sempre atualizada nas novas tendências, mantendo a qualidade, bom atendimento e um ambiente prazeroso para aqueles que buscam elegância e conforto. Uma loja completa em aluguel e venda para noivos, padrinhos, páginas, formandos, entre outros. Ampla linha de ternos, slim fit, corte italiano, camisaria, gravataria, sapatos e acessórios. Loja Espaço Homem, Rua Tenente João Francisco 625, telefones 3354 0704 997 94 9539.